Olá meus amigos Mappen, quem não lembra do Mappen, uma das grandes lojas de departamento aqui em São Paulo que vendeu muito no século passado, foi inaugurada em 1913, encerrou as atividades em 1999 por falência meus amigos fiquei muito triste quando o Mappen faliu porque eu passei a minha infância lá com os meus pais que compravam coisas lá desde brinquedos, cama, mesa e banho, ficava a sede deles ali na Praça da República em frente ao Teatro Municipal de São Paulo tinha de tudo lá meus amigos e por ironia da vida eu compartilho com vocês essa barraca aqui do evento da Estação da Luz que também tem um pouco de tudo e lembra a história do século passado, lembra ali dos anos 90, dos anos 80 porque ele tem brinquedo, tem máquina de escrever, tem colossos, autorama da estrela um pouquinho de tudo que você imaginar você consegue encontrar aqui na Estação da Luz todo primeiro domingo de cada mês nessa barraca eu vou deixar as imagens pra vocês, espero que vocês curtam, compartilhem, deixem o seu joinha que é muito importante aí pro trabalho que a gente tá fazendo, tá bom? pra deixar o legado um pouco da história, né? das coisas de época, dos brinquedos, dos itens e como era se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like e aí Tchau, tchau.